Um dos pratos preferidos do brasileiro, gente, é uma boa feijoada, né? Feito com aquele feijãozinho preto, quentinho, com ingredientes selecionados, com aquele cheirinho e tempero. Hum, deu até água na boca, não é mesmo? Bom, aqui na Dela tem feijoada todos os sábados, ao meio-dia, quentinho, preparado com muito carinho, pra você e toda a sua família, com ingredientes selecionados. Aqui você vai encontrar a feijoada com linguiça, calabresa, paiô, tem a feijoada também com costela defumada, a feijoada que tem carne seca e aquela feijoada tradicional, né minha gente? Que vem o rabo suíno, o pé suíno, a orelha suína e muito mais. Tem também aquela bananinha frita, bem deliciosa e saborosa, o torresmo frito, o tomatinho, tem também, gente, a laranja cortada, hum, já deu vontade de comer. Então não perca tempo, todos os sábados tem aquela deliciosa feijoada aqui na Dela, preparado com muito carinho, da família dela, pra sua família de casa. Porque o que você quer, ou o que você precisa, aqui na Dela tem. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Tchau.